Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Jurema e Seu Encanto Aqui quem fala é o Juremeiro Leandro, trazendo pra vocês aqui mais uma louvação à Jurema Sagrada Onde vou estar louvando, fazendo uma grande louvação aí ao rei Malunguinho, ao caboclo Malunguinho Zobonire Na mata tem um caboclo todo enfeitado de pênis Na mata tem um caboclo todo enfeitado de pênis O nome dele é Malunguinho, ele é rei lá da Jurema Na mata tem um caboclo com a pré-aca na mão O nome dele é Malunguinho, não mexa com ele não Sobo nire, sobo nire, mata Sobo nire, mata Malunguinho sobo Sobo nire, sobo nire, mata Sobou niremata, malunguinho sobou Me corra, me corra, me corra malunguinho Me corra, me corra, me corra malunguinho Vai levando os contrários e abrindo os caminhos Vai levando os contrários e abrindo os caminhos Malunguinho na mata é o rei Malunguinho na mata, ele é rei Malunguinho na mata, ele é rei Malunguinho na mata, ele é rei Eu tava na estrada, meu chapéu é furadinho Eu tava no caminho esperando, malunguinho Eu tava na estrada, meu chapéu é furadinho Eu tava no caminho esperando, malunguinho Malunguinho na mata, é o rei Malunguinho na mata, ele é rei Malunguinho na jurema, ele é rei Malunguinho na jurema, ele é rei Carabao rei, Malunguinho Portão de ferro, portão de ouro Portão de ferro, portão de ouro Ai, porra, porra, malungu Traga a chave, o tesouro Porra, porra, malungu Traga a chave, o tesouro Porque acabou que eu sou o Bonireu, rei Malunguinho É isso aí, essa foi a louvação ao rei Malunguinho A parte dela, porque a louvação ao rei Malunguinho é enorme Esses foram alguns pontos, algumas cantigas Espero que tenham gostado Que Deus e a jurema sagrada ilumine a todos E possa abençoar a todos E que o rei Malunguinho traga prosperidade, paz, saúde e harmonia A todos vocês